Yoleleu yáue Yoleleu yáue Yoleleu yáue Ucê! Ucê bonje com fé milhá Yoleleu yáue Não ucê yaue, ucê Yáue Ucê yaue Ucê bonje Ucê bonje com fé milhá Ucê lafa Ucê lafa Ucê bonje com fé milhá 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 Não você lava Não você lava Você é bom de pai que a visão Não você lava Não você lava Não você é que Você pode conferir Não sei, eu sei Você pode conferir Você pode conferir Você pode conferir Não há cê pode Não há cê pode Não há cê pode Por debaixo a pé de v classroom Não há cê pode joranga lor joranga lor Aleluia Eu não sei, eu não sei. Eu não sei. Eu não sei, eu não sei. Onde é que 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 é O paixão perde em batalha O rebelebi 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 Pachão, pé de batalha Pachão, pé de batalha Pachão, pé de batalha Quero imalá, quero imalá, quero imalá Tem o mar de sequer Vamos sem сравm Luz sem 199 Tudo em quando polvo pela Ti má Vamos sem сравm Vamos sem сравm O que você quer dizer? O que você quer dizer? Você quer dizer? Música Música Lote matéa, o classe hotlã O classe hotlã Lote matéa O classe hotlã 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 Amém. Deus te abençoe, Deus te abençoe, Deus te abençoe, Deus te abençoe. 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 Deus te abençoe. Deus te abençoe, Deus te abençoe. Amém. 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 Aleluia. Amém. 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 Révei Eu venho Se pego o resto O cheiro O cheiro Jarei 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 E eu Papi L'indagine Lembrou onde A CIDADE NO BRASIL 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 Obrigado.